Aí galera, na Praia do Presídio, quer saber se o mar tem força? Há um pote de tijolo aí, ó, daquela casa ali que ele derrubou. Aí, ó. Não é pedra de mar não, viu galera? Aqui não tem uma pedra. Num raio de 12 quilômetros você não encontra pedra. Só lá na frente, muito longe daqui, do lado leste ali, pedras enormes que são fixas na parte seca do mar, não dentro. Pode você ficar à vontade aí, você não encontra uma pedra desse tamanho aí, ó, minúsculo. Olha aí, ó, pedra de obra. Olha aí o que derrubou aí, ó. Para o mar derrubar um muro desse aí, é muita força, porque tem coluna, coluna de concreto. Derrubou, e mais difícil do que derrubar, é arrastar. Por que que arrastou? Aí se chama refluxo do mar. Agora, isso é perigoso. O cara meter o pé numa merda dessa aqui, isso aqui é perigoso. Isso aí não tá fincado aí, ó. Aí, ó. Se o cara meter o pé aí, isso aí eu estrago, ó. Entendeu? Aí, ó. Eu sendo o dono da casa, eu vim retirar isso aí, esse ferro. Manqueira, tudo lá de fora, ó. O sistema de esgoto da piscina. Destruiu tudo, ó. Agora vai derrubar aquele deck. Ela tava fazendo um deck ali, ó. Deck do churrasqueira, aí já vai abortar a missão, porque não dá pra fazer, entendeu? Ó, tem que colocar essas pedras aí, ó. Ainda corre o risco de o mar derrubar ainda. Ó, derrubou aqui, ó. Olha o estrago aí da casa aí. Agora, isso aí foi correr de quatro dias pra cá. Eu tava aqui há quatro dias andando, não tinha isso. Aí, ó. Já derrubou aquela parte lá de cima, ó. Você tem ideia, ó. O mar passar pelas pedras todas aí, ó. Três metros de pedra de cinco toneladas aí. E quebrar lá na frente, porque o negócio não é brincadeira não. Nascido e criado no mar. Agora começou aqui pra tranquilo. Valeu!